Gente, um tiroteio daqueles, daqueles, coisa de filme. Assustou demais quem passava pela avenida do Contorno, na região da Savassi, aqui em Belo Horizonte. Teve perseguição policial e um homem foi baleado. A repórter Ellen Oliveira esteve no local. Vamos lá. Nós estamos aqui na avenida do Contorno, na altura da Savassi, um local bastante movimentado e, de acordo com as primeiras informações, um homem roubou um carro e fugiu da polícia. Houve perseguição. Nesse trecho, a gente vê que agora, olha só, a viatura policial está batida. Ele teria batido em outros três veículos, pelo menos, nós vamos mostrar aqui agora, que, inclusive, este seria o carro que foi roubado. Aqui, ele foi interceptado pela polícia. Houve troca de tiros. De acordo com as pessoas que trabalham aqui na região, foram aproximadamente 12 tiros. O ladrão acabou sendo atingido. Ele bateu ali naqueles dois veículos que estavam estacionados. Lá, na lateral, houve essa perseguição, muita confusão aqui no trânsito. As pessoas ficavam extremamente assustadas. Inclusive, nós conversamos com o dono de um terceiro carro que também foi atingido. Ele disse que ele estava em trânsito. Ele é motorista profissional. Quando, de repente, a polícia parou de um lado e o ladrão de outro, e houve essa troca de tiros. Tiros, melhor dizendo. Ele ficou bastante assustado. O carro dele foi atingido, mas, graças a Deus, ele não teve ferimentos. Vamos ouvi-lo. Estava parado no trânsito, aí eu escutei tiros. Aí, de repente, o carro veio e bateu no meu carro e ficou travado. Aí, a polícia veio do outro lado, eu escutando tiros, eu fui e deitei dentro do carro. Aí, no desespero, eu fui abrir a porta e saí correndo. Imagino que deve ter sido um momento de pânico. Um momento muito... é a primeira vez que eu passo por isso. Você ficou no meio de um tiroteio? Fiquei. Fiquei no meio, literalmente. Está bem aqui. Estou bem, com saúde. Nenhuma bala foi atingida, graças a Deus. Depois disso, você viu o que aconteceu com o ladrão? Depois disso, eu corri para trás. Na hora que eu cheguei mais para perto da viatura, depois dos tiros, já tinha saído com o rapaz. Tem uma cápsula aqui no chão, mas a gente pode observar que onde foram concentrados os maiores números de disparos foram ali na porta, em frente, onde o ladrão estava sentado como motorista. Segundo testemunhas, foi neste ponto que ele parou e revidou contra a polícia e acabou sendo atingido.